Música Bem, estamos de volta com você nesse momento e nós vamos dedicar agora esse momento para nós orarmos, amém? Maria Raimunda pede oração pela sua filha, sua família seu filho está viciado na bebida o nome dele é Antenor Maria, continue orando ela é aqui do Careiro Castanho nós estivemos no Careiro Castanho ministrando num congresso de mulheres agora recente, em novembro e nós vamos orar por você e para que você persevere em oração não fique aí falando, ah, mas ainda não foi liberto continue, Deus é fiel e Ele vai olhar para a tua disponibilidade a tua disposição de perseverança orando pelo Antenor, amém? a Casey pede pelo seu esposo pelo seu filho Luiz e também o filho Luiz o esposo Luiz e os filhos Wellington e William vamos orar por essa família a Ângela está muito atribulada e pede que nós oremos pelo seu marido vamos orar por ele o nome dele é Roberto Carlos que precisa de libertação vamos orar pela libertação do esposo da Ângela orar pela Maria do Socorro aqui de Manaus pelo seu filho que também está na bebida e no vício das drogas olha só são dois filhos não é? o Antenor e esse que não está o nome aqui mas não tem problema porque Jesus sabe quem ele é e o João Araújo pede pela sua saúde pela sua família pelo seu sogro vamos orar por ele orar também pela Albema Viana que também pede pela sua saúde encontra-se muito enferma vamos orar pela Casey pela sua saúde e libertação do seu esposo amém? está aqui já acho que ela já mandou o mesmo pedido a gente vai orar por ela para Deus fazer um milagre Deus faz mas nós precisamos orar amém? Pai em nome de Jesus nós apresentamos o esposo da Casey para ti Pai tu sabes Pai que ela tem lutado ela tem orado e nós pedimos que tu fortaleças o coração dela agora para perseverar Senhor liberta este homem aonde quer que ele esteja que o coração dele seja quebrantado que o coração de pedra venha a cair e que haja nele um coração de carne um coração voltado a ti de arrependimento de igual modo nós oramos pelo sogro do João pela família dele pela recuperação da saúde dele nós oramos pela Albena Senhor pela sua família nós oramos também Senhor neste momento pelos filhos da Maria de Socorro e da Maria Raimunda Pai nós oramos que este filho Pai seja liberto mantenor Senhor do vício da bebida Senhor tu és o Deus que liberta Senhor vai até aquele jovem quebrando os grilhões quebrando as cadeias de igual modo no filho da Maria da Socorro aqui de Manaus fazendo um milagre na vida dele nós oramos agora pela tua filha Ângela dá-lhe a tua paz nesse momento de atribulação com o seu marido Senhor venha libertar o Roberto Carlos venha transformar este homem venha quebrar as cadeias que estão em volta dele fazendo ele Senhor ser esta pessoa Pai nós oramos por ele oramos por todos que estão hoje que estão de uma certa forma ali Pai cativos que tu venhas libertar e curar em nome de Jesus amém 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 nós estamos aqui já no espírito de Natal celebrando Jesus celebrando a vida porque Natal é Jesus eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim or o amém ,